Música Tinambaracona, Comunidade Suco Catraicraic, enfrenta problema social. Comunidade Suco Catraicraic, posto administrativo, leteforo município Ermera, Tinambaracona, hasou problema social ciranesan, estrada nebeat, falta bemos, não é escola balum naia condição. Tamba Tinambaracona, sempre emprenda para bemos, se tem que lá vai, então, quilmetro rua, todo, para o dejeta em bemos, e ali, o Hanessan tempo, e da Tinambaracona, problema vai a bemos, será sustentável para bemos, também, comunidade, será, bemos, né, Dalaruma, Tóia, Centro, Centro, Siredei, comunidade, ser, Nabeikoto, Cleo, sem problema, barco, vai a bemos. E nha problema, nós vemos, né, mas aí vai anecer o! E tem,ミzerál, shinezan, estrada, saúde, educação. Parte da educação Andesan, Weishe, Escola E.B.C. Lima, Ex-Culpa, Amadeira, Andesan, Iishe, Nedea, Contra-Consúltaka, Permanente, Né, Põeus rua, idama, que puen dada um lá cebuka countless, ibila, ida, né, ida, ida, ilha aldeia, ida a ineta, né, bah. Põeus maroa. Todos os selos, se hores é temporais, Nós temos construção desde 2011 e 2012, mas agora temos a condição. E o problema não é? E o tempo ajuda não é? Os estudantes sempre vão aprender a aprender. Também estão temporadas, sempre estão aprendendo e a aula. Não é problema. Eu tenho um problema, mas o problema é ir para a estrada. Não é? Quando eu sair de dificuldades, vai ir para a estrada. E não é? Sempre vai ser salvo, estão na estrada. Não, não é? A gente tem que ajudar a estrada. A gente não ajuda a estrada. A gente não ajuda para a estrada. Mas eu tenho um problema que aconteceu. Mas se você escutou, não tem problema. Também está a estrada, se você escutou. Se a estrada não me deixou, não tem problema. Você não precisa deixar o manual. Precisa, tem que continuar essa União. Estrada vai try alas. Estaram mais, ao redor que o suco lágrima, mais ou menos, dia que o tono de Konova ali se arrasca. Lolo só dá-la. Tuirumai da Siondumaka B. B. Ia aldia balun agora se hemu de bunde. Da se dáu quem vemos. Ida faltan a Konova eléctrica. Ele é eléctrica, mimam los. Ina ba mate mori san san dadaré dadar la ida mate mate to loron hot Lima poin mori spalin. Ida nema kam emprenda iha aldeja no suko nha. Da daun né suku kata traikraik iha aldeia siah hot total população rihanroaresin. Mai be iha aldeia tolu hane san aldeia kolkoli mosurmata nohatu gia, to horasne la sesha eletracidade. Santina de Jesus, Zasinto Fuka, Xiemen.